Olá meus amores, eu fico com essa cara de pamonha, começou cedo hoje, ó, tô de índia potira, não, na verdade a minha acabou com a jurema, tá? Tá? Boa noite galera, boa noite, boa noite, boa noite, eu pensei em falar muitas coisas hoje, tá? Mas, devido a algumas pessoas que eu acabei de responder, eu vou falar sobre mim, boa noite Fá, boa noite gente, boa noite Olha, eu vou mostrar pra vocês o que é ter fé, ter confiança, acreditar, eu vou dar mais um exemplo sobre a minha vida É assim galera, como eu falei pra vocês e venho falando há algum tempo, as pessoas me mandam mensagem Tô desesperada, é, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, eu, eu não, eu não, eu não, eu não Me ajuda, me ajuda, me ajuda, tá? Vamos lá Eu vou dar um exemplo meu hoje, que tá acontecendo desde a semana passada Pra vocês entenderem o que é fé, o que é gratidão antes de acontecer Pra quem não sabe, algumas pessoas já sabem, eu tenho uma empresa, né? Há muitos anos aberta, eu vou rir gente, porque é uma história até engraçada Boa noite Maricota, linda, amo você Então é assim gente, conta a história dessa empresa Essa empresa eu abri como salão de cabelo Depois essa empresa foi transferida pra loja Depois foi transferida de novo pra salão de beleza Enfim, eu não paro, tá? Porém eu tive alguns probleminhas com essa empresa, deixei ela inativa Na verdade não foi probleminhas, eu quis sempre, como eu sempre faço, mudando de área e tal Deixei ela inativa e deixei realmente ela inativa, esqueci O que que acontece gente? Assim de dívidas e multas e multas E o governo não perdoa, tá? O que que aconteceu? Eu tinha saído de uma contadora, porque eu deixei ela inativa, enfim Recorri a uma outra amiga, uma grande amiga, que também é contadora Mas é claro, ela trabalha, ela tá trabalhando porque ela precisa Enfim, tenho que pagá-la Só que eu tinha, agora por causa do curso E por causa de outros projetos que eu tenho Eu vou ter que voltar a ser pessoa jurídica Ou seja, uma grande empresária Até aí, ok Fui mexer na empresa, porque eu dependo disso Gente, olha isso aqui Aqui tem 10 Aqui mais 5 Aqui, ó Mais 7 Mais 12, porque aí compensa um ano todo Mais 12, tudo dentro, tá? De multas Mais 3, mais 5 Resumindo Pra vocês entenderem um pouco melhor Não vou mostrar os valores Porque senão vocês vão ter um piripaque Pra vocês entenderem um pouco melhor Eu tenho que pagar a multa desde 2016 até agora 2021 Quem tem empresa aí sabe do que eu tô falando Ok Isso fica em torno de 12 mil, quase 13 mil reais É claro Eu sou riquíssima Sou famosa Tenho canal no YouTube Eu tenho muito esse dinheiro Só que eu sou tão abençoada Que quando a minha contadora falou isso Demos gargalhada Eu falei Não tem outro jeito Vai ter que fazer Só que eu espero que pelo menos o governo divide Pra minha surpresa O governo não divide Eu tenho que pagar isso até o dia 31 de março Tá? E agora Mas eu sou abençoada Joguei pro universo Eu falei Universo Como pode melhorar isso? Porque você sabe Das minhas condições de milionária O universo me retornou com a resposta Eu vou continuar tendo que pagar isso Porém Toda multa que ela lançava Que nem ela sabe explicar o porquê O governo me deu descontos Então tudo isso Que seria quase 13 mil reais Caiu pra 5 mil reais Gente É uma bênção Atrás de bênção Porque a dívida existe Eu vou ter que dar um jeito Porém Entendam É quase 7 mil e meio de desconto Sendo que Nem a contadora acreditou Que isso poderia acontecer Eu sou ou não sou uma abençoada Agora Se eu tivesse me desesperado Xingado Me maldizendo Maldizendo a minha empresa Maldita hora Essas coisas que a gente Infelizmente Costuma dizer O que que teria acontecido Além de 12 mil Tinha passado pra 20 Vocês entendem O processo de troca de vibração De troca de energia Do que é o poder da gratidão Antes de acontecer Aí eu vou contar outra historinha Eu contei isso Pra uma pessoa hoje E Pra minha surpresa agora Minutos antes de eu entrar Aqui pra fazer a live pra vocês Por isso que eu acabei Entendendo a mensagem do universo Que era pra me contar isso pra vocês Uma dessas pessoas Me estendeu a mão Não é tudo Ainda o que eu preciso Porque dá quase Dá 5 e meio 6 mil reais aqui Só isso Gente Entendam Só da minha empresa Fora minhas contas mensais Que vocês lógico Não tem nada a ver com isso Eu só tô dando Exemplos Mas eu também pago Água, luz, net Aluguel Gás Comida Tenho filhos É só pra vocês Entenderem Eu tô rindo Eu tô rindo Porque eu sou Uma abençoada Assim como você Você também É um abençoado Entenda isso Eu sou tão abençoada Eu continuo dando risada Na situação E mandando pro universo O universo como pode melhorar Eu não vou me desesperar Eu não vou arrancar os cabelos Tá aqui Existe Tá aqui Ok Vai ficar aqui Porque já está pago É assim que eu levo a minha vida É assim que eu penso E assim tá acontecendo Eu já recebi uma bênção agora Uma pessoa me estendeu a mão Não é tudo que eu devo Mas cara Obrigada Eu não vou dizer o teu nome Porque provavelmente você Tá aqui É... Ainda falta bastante Falta pras contas do mês Mas na verdade não falta Sobra Sobra bênçãos Sobra gratidão Sobra fé Sobra Transborda Expande Faça isso também Faça o teste Lembra de um teste Um desafio que eu lancei uma vez Sete dias sem reclamar Faça a mesma coisa Faça Roponopono Galera É muito importante Não deixe Nunca de fazer Porque o Roponopono Ele te ajuda a se limpar Ele te ajuda você Ter essa fé Ele te ajuda você a acreditar Independente de você estar Acreditando naquilo Naquele momento Faça Eu tenho certeza Que até amanhã Porque tem alguns aqui É até o dia 31 de março Mas tem alguns Que dá um valorzinho aí Até amanhã A pessoa já me ajudou Já fiquei assim Coração um pouco tranquilo Mas ainda falta Até pra amanhã Ainda falta um pouco Mas eu sei que amanhã Esse dinheiro vai estar comigo Porque eu já agradeci Eu já agradeci Eu tô agradecendo Em cima de agradecimento O ponopono O ponopono Pra muitas pessoas Ele vai dar sono Ele vai dar irritabilidade Ele vai dar um estado De apatia Até Porque o que acontece Quando a gente tá com muito lixo emocional Lixo espiritual Lixo de várias formas Ele vem fazendo essa limpeza Mas lembra da casca de cebola Até tirar Pra chegar na cebola Às vezes São muitas cascas Mas ele chega Gente Eu sou a prova viva disso Toda hora Eu falo a mesma coisa Pra vocês Toda hora Lembra De mudar De mudar O padrão Vibracional Lembra De mudar A frequência Não reclame Agradeça Eu fui falar Com a minha gerente Ela falou Some da minha frente Eu sou maravilhosa Entendeu? Continuo na minha fé Continuo no meu agradecimento Continuo dando izada Dá sono Às vezes dá sono Até em mim dá Tudo bem Que eu ando cansada Eu já ando Me cansando aí Por si só Mas acreditem Gente É bênçãos Atrás de bênçãos Quando você Joga pro universo O universo Como pode melhorar A minha situação financeira E dar risada E esquecer Você já deixou Com o universo Você não vai ficar Puxando de volta É que nem Fez a simpatia Da cigana da estrada Tá, tá lá Colocou lá Onde eu mandei Daqui a pouco A pessoa pega o copo E fala Olha a cigana Não esquece Eu já fiz a simpatia Por favor Eu preciso desse dinheiro Aí deixa lá Daqui a pouco A pessoa pega o copo De novo Cigana Eu tô falando com você O dinheiro até agora Não apareceu Porra A própria cigana Deve ficar doida Eu faço má ideia Do que a coitada Deve tá passando De tanto De tanto que a gente Não vai adiantar Não vai adiantar Sabe por que Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Porque mesmo Com a pandemia Mesmo com as lojas Fechadas O shopping Fechado A minha empresa A minha loja Tá vendendo Seja na internet Seja no facebook Seja onde for Agradeça gente Agradeça Agradeça E agradeça Eu sempre vou Bater na mesma tecla Com vocês A gratidão Abre portas Agradece Que vem E tá vindo E amanhã Eu faço questão Já que eu contei Pra vocês aqui Porque eu sou humana Eu também tenho Contas mensais Eu também tenho Meus compromissos Eu também tenho Os meus desafios Porque eu não falo Problemas Eu falo desafios Por que que eu quis Contar tudo isso Pra vocês Primeiro porque Vocês são minha família Tá Vocês todos São minha família E segundo Pra vocês verem Que tudo é possível Aquele que crê Amanhã eu vou aparecer Com a metade Disso aqui pago E vou mostrar Pra vocês Já que eu participei Isso pra vocês Eu também vou mostrar A prova Tá Faço questão disso De verdade E mostrar depois Tudo pago E vamos agradecer Galera E vamos viver feliz E vamos ser prósperos E vamos ser abençoados E vamos ter saúde E vamos ter a nossa família Com a gente E assim a gente vai indo Tá bom? Outra coisa Antes também Minutos antes Eu fui responder Algumas pessoas Que estavam atrasadas No WhatsApp E uma querida Uma querida do Mato Grosso Falou Fabi Você ensina Tanta coisa boa Pra gente Tanta coisa maravilhosa Você ajudou Minha filha Enfim Ela me passou Uma receitinha Que eu quero passar Pra vocês Gente Ela me falou Ela me falou Que ela aprendeu Há muito tempo Atrás Que pra subir A imunidade É muito bom Você pegar pepino Lava o pepino Inteiro Lava bem Pega esse pepino E fatia ele Bem fininho Mas fininho Ao ponto de você Não sentir quase Só joga um pouquinho De sal Não pode temperar Tá gente? É só um pouquinho De sal E comer Porque o pepino Ele traz E aumenta Muito a tua imunidade Então é assim Gente É uma dica Bem legal Eu pelo menos Eu amo pepino É claro Temperado Mas tudo bem Não dá pra temperar Vamos comer Faz um pouquinho Só Come aquele pouquinho Depois faz outro pouquinho Sem contar que pepino Também gente É fonte maravilhosa Maravilhosa Pra pele Então assim Pra pele Pra unha Pro cabelo Então taca pepino Vamos comer pepino Meu povo Pepino faz bem Pra tudo Aliás Quase todo tipo De legumes Mas pepino aí E ó A louca que falou Tanto que esqueci Meus papéis Peraí que eu vou pegar A oração Tá gente? Um segundinho Já volto galera Não repare a bagunça Eu sou a única pessoa Que trabalho na internet E faço tudo ao contrário Do que todo mundo ensina Olha A gente tem que estar Super bem arrumada Isso eu concordo A gente tem que ter Um planejamento Também concordo Nós temos que falar Pra nossas pessoas Pro nosso povo Com clareza Com calma Sem ler Eu faço tudo ao contrário Né? E tô nem aí Esta é a Fabi Santos Tá? Quem me segue Já conhece A doideira que é Bom galera Já falei demais Por hoje Mas eu quero Que vocês sigam Esse exemplo E eu sou assim mesmo Quem me conhece Pessoalmente já Porque eu já tenho Muitos clientes Que já vieram de longe Já tive até Visita de Dubai Meu amor Então sabe Que eu sou isso Eu não faço um tipo Pra mostrar pra vocês Eu sou O que eu sou E assim Eu vou procurar Ser sempre na minha vida Quem mora em Santos Quem me vê Porque as vezes eu só vejo Do ônibus Dando tchauzinho A pessoa me olha De longe Fala Vou ou não vou Falar com ela Pode vir falar comigo Gente eu sou assim Eu posso estar Com a minha família Eu vou tratar vocês Como minha família também Vou abraçar Vou beijar É claro Não agora Com a da Da minha Da pandemia Mas É Eu vou sempre Estar com vocês Tá? Sim Simplicidade É o meu nome Vamos lá Galerinha Vamos pro nosso Décimo sétimo dia Olha gente Ó todo mundo comigo aí Isso é muito bom Eu fico muito feliz De verdade Tá? Vamos lá Eu apelo ao Cristo Para acalmar meus medos E para apagar Todo o mecanismo De controle externo Que possa interferir Com esta cura Eu peço Ao meu eu superior Que feche minha aura E estabeleça Um canal crítico Para Para os propósitos De minha cura Para que só As energias Crísticas Possam fluir Até a mim Não se poderá Fazer outro uso Deste canal Que não seja Para o fluxo De energias divinas Agora apelo Dentro deste campo Reparação do meu campo De energia original Infundido Com a energia Dourada de Cristo Eu sou livre 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 Eu O ser conhecido como Diga seu nome Nesta encarnação particular Por este meio Revogo e renuncio A todos e cada um Dos compromissos De fidelidade Votos Acordos Ou contratos De associação Que já não servem Ao meu bem mais elevado Nesta vida Vidas passadas Vidas simultâneas Em todas as dimensões Períodos de tempo E localizações Eu agora ordeno A todas as entidades Que estão ligadas Com esses contratos Organizações E associações As que agora renuncio Que cessem E desistam E que abandonem Meu campo de energia Agora e para sempre E em forma retroativa Levando seus artefatos Dispositivos E energias semeadas Para segurar isso Eu agora apelo Ao sagrado espírito Chequinar Para que seja Testemunha Da dissolução De todos os contratos Dispositivos E energias semeadas Que não honram a Deus Isto inclui Todas as alianças E seres Que não honram a Deus Como supremo Ademais Eu peço Que o Espírito Santo Testemunhe Essa liberação Completa De tudo Que infringe A vontade de Deus Eu declaro Isto adiante E retroativamente E assim seja Eu agora volto A garantir Minha aliança Com Deus Através do domínio Do Cristo E a dedicar Meu ser inteiro Meu ser físico Mental Emocional E espiritual A vibração de Cristo Desde esse momento Desde esse momento em diante E em retroativo Mais ainda Dedico minha vida Meu trabalho Tudo que penso Digo e faço E todas as coisas Em meu ambiente Que ainda me servem A vibração de Cristo Também Ademais Dedico meu ser A minha própria maestria E ao caminho Da ascensão Tanto do planeta Como o meu Havendo declarado Tudo isso Eu agora autorizo Ao Cristo E ao meu próprio Eu superior Para que façam mudanças Em minha vida Para acomodar Essa nova dedicação E peço ao Espírito Santo Que testemunhe Isso também Eu agora declaro Isto a Deus Que seja escrito No livro da vida Que assim seja Graças a Deus Ao universo E a mente De Deus inteira E a cada ser Nela contido A todos os lugares Onde tenha estado Experiências Das quais tenha participado E a todos os seres Que necessitam Desta cura Sejam conhecidos Ou desconhecidos De mim Qualquer coisa Que se mantenha Entre nós Eu agora Curo e perdoo Eu agora Apelo Ao Santo Espírito Chequinar Ao Senhor Metratron Ao Senhor Maitreira E a São Germão Para que ajudem E testemunhem Esta cura Eu os perdoo Por tudo o que necessite Ser perdoado Entre vocês E eu Eu lhes peço Que me perdoe Por tudo o que necessite Ser perdoado Entre vocês E eu O mais importante Eu me perdoo A mim mesmo Por tudo o que necessite Ser perdoado Entre minhas encarnações Passadas E meu eu superior Estamos agora Coletivamente Curados e perdoados Curados e perdoados Curados e perdoados Todos estamos agora Elevados aos nossos seres Crísticos Nós estamos Plenos e rodeados Com amor dourado De Cristo Nós estamos Plenos e rodeados Da dourada luz De Cristo Nós estamos Livres De todas as vibrações De terceira e quartas Dimensões de dor Medo E ira Todos os cordões E laços psíquicos Unidos a essas entidades Dispositivos implantados Contratos Ou energias semeadas Estão agora Liberados e curados Eu agora Apelo A Saint Germain Para que transmute E retifique Com a chama violeta Todas as minhas energias Que me foram tiradas E as retorne a mim Agora em seu estado Purificado Uma vez que essas energias Regressarem a mim Eu peço Que esses canais Através dos quais Se drenava Minha energia Sejam dissolvidos Completamente Eu peço Ao Senhor Metratron Que nos libere Das cadeias Da dualidade Eu peço Que o selo Do domínio Do Cristo Seja colocado Sobre mim Eu peço Ao Espírito Santo Que testemunhe Que isso se compra E assim é Eu agora Peço ao Cristo Que esteja comigo E cure minhas feridas E cicatrizes Eu também peço Ao Arcanjo Miguel Que me marque Com seu selo Que eu seja Protegido Para sempre Das influências Que me impedem De fazer a vontade Do nosso Criador E assim seja Eu dou graças A Deus Aos mestres Ascensionados Ao comando Astaxeran Aos anjos E arcanjos E a todos os demais Que tem participado Nesta cura E elevação Contínua Do meu ser Sei lá Santo 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 É o Senhor Deus do Universo Codosh 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 Adonai Sebaiof Que São Miguel Acanjo Abençoe A todos E que façam Uma limpeza Completa Em suas vidas Em suas casas Em suas empresas Em suas famílias Amém Está feito Está feito Está feito Que o Efatá de Deus Invada a sua vida A sua casa Trazendo prosperidade Felicidade Saúde Amor e união Paz Alegrias E vitórias Que todos Todos que me assistem Nesse momento Tenham Os seus desejos Realizados Que assim seja E assim se faça Amém Gente Enquanto eu estava Fazendo oração Me vem várias coisas Na cabeça É De intuições Para me falar Para vocês Me veio na cabeça Para falar Para vocês Uma oração Que eu oro muito Desde pequenininha Eu gosto muito E me traz Aconchego E eu quero Passar essa oração Para vocês Meu anjo da guarda Meu bom amiguinho Leve-me sempre Pelo bom caminho Eu acho tão bonitinho Eu ensino Para os meus filhos E agora Estou ensinando Para vocês Muito obrigada Pelo tempo De vocês Amanhã É o 18º dia Estou acabando Com vocês Amores E amanhã Eu volto Com as minhas Bençãos Paga Porque isso aqui É uma benção Tá E eu vou mostrar Para vocês O que é Ter fé Já estou Meio que mostrando Agradeçam Gente Seja a situação Que você está Nesse momento Agradeça Agradeça E agradeça Tá bom Combinado Eu amo Todos vocês Sejamos luz Sejamos paz Sejamos amor Gratidão Gratidão Meu povo Vou passar A sacolinha Agora Tchau 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 Tchau